Pergamota, tangerina, mimosa, mexerica. Os nomes são muitos, mas em Serro Azul, na região metropolitana de Curitiba, o correto é chamar a fruta de poncã, que na verdade é uma espécie de tangerina. Quem passa pelas estradas rurais do município, no Vale do Ribeira, chega a perder de vista as lavouras, carregadas de pontos alaranjados. Hoje a produção de tangerinas em geral, que o nosso município, principalmente a poncã, é o carro-chefe da economia nossa. Por isso que a gente valoriza muito o agricultor e o produtor para manter as características do município. Hoje nós estamos fazendo um trabalho para desenvolver a identidade geográfica do nosso produto. Nós muito em breve teremos a tangerina de poncã, já reconhecida e cadastrada nacionalmente, pela identidade dela, que principalmente é o grau de doçura. Ela é muito mais doce que a poncã de outras regiões, outros municípios, enfim. Nós temos a diferença que é o grau BRICS, que a gente chama, que é o nível de doçura. Então ela é muito saborosa mesmo. Ela é muito conhecida, ela vai para São Paulo, Santa Catarina, ela corre o Brasil devido à sua qualidade. E é uma produção que ocorre em um período que não é tão extenso, de maio até julho, mais ou menos. Mas junto ao Iapar, nós estamos trabalhando a questão da melhoria genética, para ter uma produção um pouco antecipada, uns dois meses antes, e trabalhando também outras espécies que a gente chama de temporão, que vai ser após o termo da produção normal hoje, avançar mais uns dois, três meses, para garantir uma economia durante um período maior, durante o ano, para a população agrícola do nosso município. A família de Everton trabalha há muitos anos com a fruta. O pai dele foi um dos pioneiros na década de 70. Serro Azul é o maior produtor de poncã do Paraná. A fruta se adaptou bem ao clima da região e produz frutos graúdos e bem doces. Assim, a nossa poncã aqui, famosa aqui do Serro Azul, ela é feita a partir de um pé de limão, sabe? É plantado, tirado a semente de um limonheiro caipira, que nós falamos, planta o limão, daí ali nós fazemos um enxerto, corta ele, quando está pequenininho, corta o pé de limão e enxerta um galho da poncã ali. E ali sai uma árvore dessa daí. É escolhido a dedo, o enxerto que nós falamos, né? Os pés mais bonitos, que tem mais fruto, tudo para fazer esse enxerto, para dar uma poncã de qualidade para frente. Tem duas qualidades, tem a que nós tiramos mais no cedo, que nós falamos, e essa outra borbulha que foi feita, uma modificação que é a poncã tardia, que nós chamamos, que ela sai depois da outra. Uma está verde e a outra já está no ponto de ser colhida já. Tudo feito manual, colhido a mão mesmo, enche a caixa e carrega no caminhão normal. Não tem nada de máquina aqui. Nossa produção aqui é praticamente orgânica, né? Não tem nada de veneno. Ela praticamente tem só um defensivo que a gente passa na terra, né? Para ajudar na parte do verão, né? Que é muito chuvoso, essas coisas, para ser mais fácil limpar o terreno, né? Cerca de 10% da produção nacional de poncã vem de Serro Azul. Na lavoura de Everton, o cultivo quase não leva agrotóxicos. O mato que cresce pelos canteiros é roçado e se torna adubo para as árvores. A época de colheita, que vai de maio até julho, movimenta a cidade, já que 90% da renda da agricultura do município vem da poncã. Para nós, isso aí é o carro-chefe da cidade, né? É o que movimenta toda a economia da nossa cidade, que é a poncã, né? Meu pai trabalha desde 1972, esqueci. E daí foi passando para nós, geração, e hoje ele só toma conduta para o mar dele. Comércio, produção, tudo. A produção de suco e a extração de óleo essencial da fruta é o próximo passo para gerar mais valor ao cultivo. Edson investiu 10 milhões de reais nesta fábrica, que está em fase final de construção. A primeira produção de óleo já foi realizada. O produto pode ser extraído tanto do bagaço, quanto da casca da fruta. Um tipo de óleo que pode ser extraído da poncã é o chamado óleo de raleio, que é o óleo da casca da poncã, que é esse mais verdinho que está aqui do lado, né? Edson, a vantagem desse óleo é que ele pode ser produzido com o excedente da fruta, é isso? Isso mesmo. A gente tem que saber que nós estamos fazendo um trabalho junto com a Secretaria Municipal de Serro Azul com relação ao aproveitamento do raleio da poncã. Esse aproveitamento é quando você tira a fruta verde para conseguir com que o pé se restabeleça com mais força e produza uma fruta melhor. Esse excedente que a gente tira é um óleo que a gente pode fazer da casca da fruta, da fruta verde, o qual vai dar para o produtor uma renda extra no final do ano. O beneficiamento da poncã pode ser uma grande estratégia para aumentar a renda do produtor e ainda gerar mais empregos na cidade. O óleo essencial, a indústria farmacêutica procura muito, a indústria de cosméticos bastante e a indústria alimentícia. Ele tem uma vasta gama de aproveitamento. E aí E aí